Aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, nos dias 16 e 17, a Conferência Municipal de Cultura. Um evento para realmente falar um pouco da cultura e escolher também quem vai representar a cultura em uma conferência que vai acontecer agora recente. A gente vai conversar com o Bruno Guberti, que é diretor da cultura aqui no município, e quer falar um pouco mais sobre esse assunto. Bruno, como é que foi essa conferência e quem foram os delegados eleitos também nessa conferência? Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui cobrando as notícias da cultura do município. Ela aconteceu no último 16 e 17 de setembro, na Farol, onde nós tivemos a participação de ao todo 60 membros da cultura do município de Rolim de Moura, que elegeram seis delegados a participar da conferência atual no município de Cacoal. Além dos delegados eleitos, também foram levantados toda a problemática da cultura em Rolim de Moura, os desafios de cada eixo, de todos os setores, que através de um relatório nós vamos enviar para que seja o céu, para que eles tenham conhecimento dos desafios na cidade de Rolim de Moura também. Agora, quem foi eleito, Bruno, para participar dessa conferência que vai acontecer agora em Cacoal? Pelo poder público foi a Angélica Vital, da SEMEC, o Edivan, lá do turismo, né, e pela sociedade civil a gente teve aí o Pastor Amós, né, a Ana Luíza do setor de artesanato também, foi uma das escolhidas, né, e a Priscila Iroca. Então, são dois do poder público e quatro da sociedade civil, além de eu também que vou participar como convidado também, né, do órgão gestor de cultura. Essa conferência, Cacoal, acontece quando? Ela vai acontecer entre o dia 27 e 30 de novembro. É uma conferência que vai reunir não só a Rolim de Moura, mas toda a região aqui do estado de Rondônia. Isso, é o estado todo para poder escolher os membros do Conselho Municipal de Política Cultural do estado de Rondônia também. E hoje como é que está a cultura no município? Precisa de mais apoio? Porque a cultura, querendo ou não, no município, ela é carente. Isso, na verdade não é só no município como em todo lugar, né, é a última fatia do recurso público, né, mas a gente está trabalhando para que no próximo ano a gente tenha mais recursos para desenvolver os projetos. E eu tenho falado sempre que nós não estamos com problema só em incentivar os projetos, mas como também nós pegamos também praticamente todos os órgãos, né, os patrimônios da cultura com problemas. Então é um desafio muito grande, a gente vem trabalhando de certa forma para poder investir o recurso da forma correta, né, não simplesmente pegar e investir. E outra ideia é chamar os setoriais para conversarem, para sempre fazer o investimento da forma correta, conversando com essas pessoas, né, e não apenas da maneira que o poder público quer apenas investir. E aí E aí